Olá, gente! Tio Missa na área! A videoaula de hoje é alterações cromossômicas. Então, gente, vamos lá. A videoaula de hoje vai falar o que é essas alterações cromossômicas e como é que ela acontece? Tá ok? Síndromes genéticas provocadas por alterações estruturais ocasionadas pela perda ou inversões nucleotíricas ou também numéricas. Em consequência, a falta ou excesso de cromossomo nas células, a normalidade denominada de aneuploidias. Esses problemas no cariótipo podem acontecer durante a formação dos gametas. Na meiose, divisão celular que reduz pela metade o número cromossômico de uma espécie contida em células haploides, com posterior restituição na fecundação, formando células diploides motivadas por eventos de permutações, separação de cromossomos homólogos e separação de cromátides irmãs. Tudo bem até aí, gente? Qualquer dúvida, deixa no comentário. Alterações cromossômicas. Tomemos como ponto de partida a não disjunção do par de cromossomos sexuais XX de uma mulher. Então, tá aqui a formação de gameta. Daí o gameta XX, né? A não disjunção e o gameta zerinho aí, para o que vocês entendem. Então, ó, dissociou possibilidades na fertilização. Aí vocês observam aí, né? O cromossomo X segue a primeira seta aqui, ó, formou esse, esse aqui vai formar esse, esse forma esse e esse forma esse, tá ok? Então, o que a gente vai observar aí? Os genótidos e fenótidos. Então, eu tenho a síndrome de Kleinfelter, que você já sabe que é a 15 só homens, porque eu tô vendo o cromossomo XY ali, né? Tô vendo trissomia do 21, né? Eu já tô vendo aqui três cromossomos aqui, ó, trissomia do cromossomo X, já mostrando três aqui. A não viável, que é essa aqui, que vocês estão visualizando aí na tela. E a síndrome de Tânia, ó, X zerozinho aqui, ó, certo? Só um X, sem o outro. Então, vamos seguir. Síndrome de Tânia, certo? Essa síndrome, ela é exclusivamente só presente em mulheres. Então, eu tenho baixa estatura, eu tenho problemas cardíacos, eu vou ter amenorréia, eu vou ter uma série de sintomas, né? Quem tá cometida por essa síndrome, certo? Essa síndrome de Tânia. Então, vocês visualizam aí na tela, né? Uma criança, uma mulher, no caso, com essa síndrome. E aqui tá o cariótipo dela. Vocês observam aqui, ó, que ela só tem 45 cromossomos, certo? Tem a ausência de um outro aqui. Por isso, de todos esses sintomas aqui, né? Apresentam baixa estatura, né? Tem umas características, tem umas pregas faciais, umas características aqui nos olhos, né? O pescoço, né? Então, vamos agora à síndrome de Tânia e Felter. Como já disse, né? Só acomete homens, né? Calvície frontal ausente, é tendência para crescer menos pelos. Eles têm presença de mamilos, pelos cubianos femininos, testículos reduzidos, eles possuem braços e pernas compridos, né? São finos. Então, tá aqui uma criança, né? Acometida com a síndrome de Kleine Felter. E logo em seguida, o seu cariótipo. Quero que vocês prestem atenção aqui, ó, 47XX. Quero que vocês prestem atenção aqui, tá ok? Tio Misa pode seguir. Tudo bem até aí com essa síndrome? Qualquer coisa, deixa dúvida no comentário. Síndrome de Dow, certo? É a mais conhecida aí mundialmente, tá certo? Ela envolve a não disjunção de um cromossomo autossômico. Como já disse, lembra do que é um cromossomo autossômico? Todos os outros cromossomos, os alossômicos são apenas o cromossomo sexuais. O par de cromossomos, eles são chamados de alossomos. Então, é uma síndrome bastante conhecida mundialmente, né? O dia 21 de março foi determinado aí como dia internacional da síndrome de Dow, né? Porque no passado eles eram, eles sofriam muitos preconceitos, muitas discriminações. Uma grande parte da sociedade não aceitava, certo? E hoje já é comprovado que eles aprendem de uma forma lenta, mas eles conseguem aprender, eles conseguem se desenvolver, certo? Eles têm umas características visuais marcantes, né? Os olhos, a boca, os dedos das mãos. Então, assim, são, são, eles, eles são acometidos por essa síndrome, mas eles conseguem ter um desenvolvimento normal, desde que eles sejam estimulados. Hoje tem muitos que se tornam atores, cantores, trabalham normalmente, né? Em diversas, em diversos setores aí da sociedade. Tá ok, gente? Então, não esquece, se inscreve no canal, faz seus mapas mentais, né? Tio Misa acredita demais no potencial de vocês, certo? Qualquer dúvida, deixa no comentário. Tio Misa agradece. Até a próxima videoaula. Fui! Tio Misa agradece. E aí